Salve galera, eu sou o Guto. Eu sou o Júlio. E hoje a gente vai mostrar aqui um pouco do processo de construção da nossa comunidade, da casa-mãe da nossa comunidade aqui. E também vai mostrar todas as técnicas de bioconstrução que nós utilizamos aqui na construção da casa-mãe. Madeira e terra. E que a gente tá fazendo com as nossas próprias mãos, né? Com certeza. E pedra. Vamos lá? Vem! Bom, pra começar aqui, já que a gente já tá aqui, ó. Aqui é um lugar que a gente usa pra tratar a água cinza, né? Que é a água que sai da torneira da cozinha e a água que vem lá da ducha do banho e da pia ali de trás. Então é uma zona aqui, a gente cavou um buracão aqui, né? Colocou bastante pau, né? Colocou bastante madeira e tal e palha por cima. E plantou bastante coisa aí, né? Tá vindo tomate aí, tem essa helicônia, tem um mamãozinho aqui já começando a dar uns mamãozinhos. Tem tomatinho aqui, olha que da hora. Aqui, ó, muito tomate. Tá carregado de tomate aqui. Já estamos começando a colher manjericão também. Aqui é a escada de madeira. Foi utilizada a própria tortura da madeira pra poder fazer o degrau aqui, né? Ainda falta fazer o contrapiso aqui dentro, porém já foi feito o desacabamento. Na hora que terminar o contrapiso, vai dar uma lixada, tem que chegar no desacabamento. Ainda falta essa parte na casa, mas tá sendo construída aqui. A estrutura foi feita de eucalipto, que nós tiramos aqui mesmo da propriedade, né? Nós cortamos e encerramos ela em quatro. Cada uma deu um pilar das laterais da casa. E depois fomos utilizando os galhos do próprio eucalipto pra fazer o travamento tudo geral, né? Da parte... A telha, que telha que é? Essa aqui é uma telha de uma marca que chama Eco Preserve, que é uma telha de tetrapaque e materiais plásticos reciclados. Elas são trituradas e prensadas. E tem uma camadinha de alumínio em cima. Uma telha que custa uns 50 reais cada telha, de 2,20 por 95 centímetros. A madeira que nós compramos aqui é só as ripas, então, né? Do resto nós acabamos pegando aqui tudo da propriedade mesmo. Aqui foi feito um contrapiso aqui no chão, mas não foi feito em toda a casa ainda, né? Só no primeiro cômodo aqui. E os outros balcões, a casa tá no meio do processo da construção ainda, né? Falta os acabamentos e alguns detalhes. Chega mais, chega mais. Aqui é o recheio das paredes, né? Todas as paredes ali de trás, ali, ó. Todas as paredes que vocês estão vendo ali, elas são feitas com essa estrutura de bambu aqui, né? Que são... tem madeira em cima e embaixo, né? Meia cana aqui de eucalipto. E aqui tem esses eucaliptos que vão na vertical. E a gente ripou pedaços de bambu. Eucalipto não, né? Bambu. A gente ripou o bambu e aí usou pra fazer essa treliça aqui, que aí a gente só vem e coloca o barro aqui por cima, né? Uma massa de barro, palha e areia, na proporção boa, né? E depois, que seca, vira uma parede ali, né? Que nem aquela ali de trás, vocês podem ver. Chega mais pra vocês verem a cozinha agora. Essa parte aqui é uma mesa, né? Feita de peroba rosa, uma madeira que tinha sobrado de uma construção que a gente fez. Acabamos fazendo a mesa. Encaixou tudo com a pia aqui. Tudo de material daqui, madeira que nós estamos tirando. De sobras, né? Pode ver que há várias madeiras aqui. É peroba, aqui é pinos. Vamos mesclando as madeiras pra poder... O balcão também tem muitas madeiras aqui diferentes. Peroba, garapeira. Tem um pedaço de pé. E aqui o forno, né? Tem o fogão ali, o forninho além, o fogãozinho além aí. Pra poder esquentar. A janela reutilizada. Ainda com algumas partes faltando aí, né? Tá faltando o vidro aqui, né? No transporte quebraram alguns, já tinha algumas quebradas também, mas a gente vai colocar os vidros ali. Tem um ripadinho de bambu ali que faz... Mantém, ventilando o ar e ao mesmo tempo tá fechando ali um pouco do sol na cozinha. Exatamente. Essa prateleira também a gente foi improvisada no início de corda, né? Muito prático, né? Fizemos uma tarde pra poder ir colocando as panelas, as coisas, pra não ficar tão bagunçado no início, né? Enquanto você tá fazendo a primeira casa aqui, a casa mãe. Pausa pra uma... Pra casa das Jataís aqui, ó. Isso aqui, ó. É a mansão das Jataís. Elas ocuparam o nosso... O nosso armário. E aí elas tão aí, ó. Vivona. Hoje elas nem saíram porque tá frio. Quanto tempo faz que ela tá aí, já? Mas ela já tá uns... Uns oito meses já. Talvez um pouco mais. Uns oito meses e um ano já, ó. E ela fez um pito gigante. Olha o tamanho do pito em comparação com a minha mão. Olha isso. Dá mais de um palmo de pito. Elas tão, né? Muito forte mesmo. Quando elas tão ativas, elas ficam tudo pra fora aqui. Bonitona. E a gente não abriu mais, né? Vamos deixar aí. Qualquer dia a gente abre um pouquinho pra... Pegar um melzinho, mas com consciência, né? Aí aqui tem as armários, né? Todos reutilizados. Esse aqui eu achei na rua. Esse aqui veio dos avós. E... Bom, nossa lozinha que a gente anota umas coisas aí. E a parede, né? Que eu mostrei ali pra vocês. Essa parede super forte, ó. Ela, né? Vira uma parede muito forte mesmo. Uma parede de barro e capim, né? Barro e capim. Exatamente. Aqui, na parte de fora aqui, ó. Uma estrutura de bambu. Aqui a gente já... Exatamente. Já passou a estrutura de bambu. E já fez o reboco grosso aqui, né? Então vocês podem ver que ainda tem uns rachadinhos bem pequenininhos. Mas onde a gente não passou o reboco ainda, tem uns rachados maiores, né? Então aqui tá um acabamento já legal. A gente nem precisa mais fazer nada aqui, né? Mas a gente pode passar. Vamos voltar lá pra dentro. Aqui, então, junto com a cozinha aqui, tudo aberto. Tem também uma outra sala de jantar maior aqui na casa, né? E uma salinha que é tudo junto num ambiente só. E também tem o mezanino agora que também podemos mostrar. Que é uma técnica bem legal que nós utilizamos só de construção com tábua de pinos. Muito fácil, prático, né? Aqui nós fizemos uma escadinha aqui de eucalipto. E as madeirinhas também. Várias madeiras de ripa diferentes que foram utilizadas. Essa tábua aqui é de peroba rosa. Aí aqui, tava fazendo uns brinquedos de criança, sobrou essa placa aí. Nós colocamos aqui pra fazer o fechamento da frente, né? Aqui é a porta, né? Tem que subir um pouco aqui. Aqui ela fica fechada, né? Então ali nós estamos construindo ali. Hoje é uma... Tava sendo o trabalho de hoje essa construção. Está lá a janela, lá atrás do mezanino. Vou mostrar lá pra vocês. Olha que da hora. Aqui é o mezanino. Já tem um quartinho aí, né? Dá pra ver que tá meio escuro aqui. Mas é isso, é um quartinho. Que a gente vai fazer aqui na parte de cima da casa. Ele deve ter uns 4 metros por 2,5. Uma coisa assim. E aqui embaixo vai ser uma sala também. Estão utilizando aqui, pôr numa barraca. A gente não tem quartos aqui ainda na comunidade, né? Tá fazendo a primeira casa mãe que é... As primeiras principais coisas é a pia, né? Chuveiro e o banheiro. Então não tem quarto ainda. Nós estamos ficando nas barracas. Então aqui ficou uma. E ali na área tem as outras, né? Essa barraquinha aqui é a barraca que a gente dorme, né? Eu vivi que está filmando aí atrás. É isso. E essa parte aqui, galera. Uma construção que eu fiz aqui. Utilizei uma pedra seixo, né? Uma pedra de rio. Eu acabei fazendo vários cortes nela com o disco de diamante. Com a lixadeirinha, né? Fui lixando. Fiz um furo no meio. Quebrei. E aqui a torneira, né? Um pedacinho de bambu. A água. O encanamento 3 quartos eu faço aí até aqui. Tem um registro aqui atrás escondido. E a água daqui que sai aqui. Ainda falta fazer a portinha aqui do armarinho de baixo. Mas a água sai por aqui. E vai também para irrigar as plantas ali. Como é muito pouca água que sai por vez. Ela já irriga as plantas que tem na saída aqui. É isso. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro seco, né? É um banheiro seco. Aqui é o assento. Tem uma bombona aqui. A gente coloca o pó de serra. Joga ali quando faz o cocô, né? E aqui fica o pó de serra. O pó de serra que joga em cima quando... Joga em cima do cocô. Do cocô lá. Já era. E aqui está faltando um pouquinho de pó de serra. Tem que pôr mais um pouco aqui. E aqui nós fizemos improvisado ainda. Tem que melhorar isso aqui. Mas já é uma coleta de xixi aqui. Um baldinho. E é coletado num outro balde de 20 litros que está lá atrás. Então a ideia é fazer o xixi separado do cocô, né? Porque é isso que causa o mau cheiro. Nesse sistema aqui não causa o mau cheiro porque o xixi está separado do cocô. Olha essa paredona aqui que legal. A gente vai dar um acabamento nela ainda, né? Mas é bem legal na bioconstrução que fica esse... Fica orgânico, né? Fica uma coisa bonita assim, né? Aqui é terra, né? E depois a gente vai dar um acabamento nessa madeira aqui e tal. Até passar algum vernizinho, né? Alguma coisa assim que ele vai ficar bem lisinho, bem legal assim no meio da parede. Essa madeira aqui na verdade é a mão francesa, né? Da casa. Vamos para a parte de trás da casa, aqui na parte de fora do banheiro. Aqui nós estamos guardando as ferramentas ainda, né? Não tem um quartinho específico de ferramentas. Essa técnica aqui da parede aqui é tábuas escaladas uma na outra, né? Porque geralmente a água bate aqui e ela não tem perigo de entrar de baixo para cima aqui. Então se faz em pé uma do lado da outra, você tem que frisar a emenda, né? Desse jeito aqui não precisa frisar. É só pregar mesmo na situação que a chuva bate e sempre vai escorrer. Aí aqui atrás é onde a gente pega a bombona, né? Do banheiro seco aqui, né? A gente vem aqui, abre essa portinha aqui, pega a bombona que está ali dentro e despeja lá atrás que a gente faz uma leira só para co-compostagem, né? Que é a compostagem do cocô. Depois a gente aduba frutíferas, madeireiras, árvores de forma geral, né? A gente não vai adubar a horta, né? Hortaliças que a gente vai comer ali com o cocô, né? A gente vai adubar frutíferas e agrofloresta de forma geral, né? Outra parede aqui que está com um acabamento bem bonitinho, né? Aqui, isso aqui é a palha, né? Vocês podem ver já foi feito o reboco grosso, ele só falta um acabamentinho assim mesmo, né? Se quiser também, esse acabamento já está bom já, mas se quiser a gente pode vir com um acabamento final aqui com uma gel tinta de baba de palma, a gente ainda vai testar várias coisas, né? Porque a gente está aprendendo também, né? Isso aqui a gente sabe, assim, já vem fazendo faz um tempo, mas ao mesmo tempo a gente está aprendendo bastante. O que você quer? Que você olhe para a câmera. Ah, tá. A Viviane quer que eu olhe para a câmera. E aí, galera? Então é isso aí, a gente é aprendiz também, né? Estamos fazendo, aprendendo. E aqui, ah, que verdade, aqui, olha para cima aqui. Aqui é a janela do mezanino, né? A parte de fora aqui que a gente está fazendo hoje, na verdade, essa janela aqui, ó. Já foi feita um lado, né? Olha lá. Aí depois a gente vai dar um acabamento também, né? A gente está fazendo tudo com bastante, assim, com material reutilizado, né? O máximo possível, com material reutilizado, coisas que a gente já tem, né? Então é isso aí. Aqui sobrou um pouco de massa da palinha. Aqui tem os recicláveis, né? Essa outra torneirinha aqui também, que para nós é uma arte, ó. Estruturinha de bambu. Essa aqui é a válvula da torneira, né? É tudo cano 3 quartos, né? Aqui uma curva de 3 quartos, um cotovelo. Aqui também. E aqui uma válvula no cano 3 quartos. Então nós só cobrimos todo encanamento 3 quartos, porque a válvula de cano 3 quartos também é baratinho, né? Então a gente adaptou aí para ficar bonito e barato. Banho demais. E aqui, galera, é o chuveiro aqui da matoca. Chega, então, gente. Entrada aí, né? Colocamos isso aqui porque está ventando demais nesse frio à noite. Tem a hora me mostrando pelo chão. Vamos lá. E aqui liga aqui, né? Vou ligar aqui, ó. Para eles verem como é que é. Água direto da mina, né? E ela vem com uma pressão boa. Olha lá, que delícia. E maravilha. Isso aqui é bom demais. Ainda há água gelada, né? Que ela entra aqui por baixo, né? Na verdade, tem um cano que a gente colocou aqui, né? Um ralo, assim. A gente fez um contrapiso de solo cimento. Cinco partes de terra para uma de cimento. Contrapiso caindo para... Todo caindo para o ralo aqui, né? A gente colocou um cano ali, colocou um ralinho para não passar essas pedrinhas. E aí a água simplesmente entra debaixo dessas pedrinhas. E entra para lá e vai ali onde a gente viu. A primeira coisa que a gente viu nesse vídeo. Que é onde tem a zona de raiz ali, né? A zona de tratamento ali de águas cinzas. Pauta. Aqui, você está falando? É. Faltou uma coisinha que a Viviane está me lembrando aqui. Você pode ir lá, né? Fala para lá. Que é o baldrame da casa, de pedras, né? A gente juntou bastante pedra. Olha lá. Essa parte aqui, ó. Que todo o baldrame, né? Que é essa parte de baixo da casa, né? O que segura as paredes da casa. Ela foi feita de pedra. A gente foi encaixando pedra por pedra. Com a massa e tal. Bem encaixadinha mesmo as pedras. Para dar uma estrutura bem forte. Aqui na frente, ó. Só pausa para os meninos construindo a casinha ali, ó. Esse chalézinho vai ficar maravilhoso, galera. Vai ficar lindo demais. Só com o material daqui mesmo. Podas, né? Da arueira, de eucalipto, de goiaba. Vai ficar bem legal, bem rusticona, bem massa. Que é onde eu quero morar, na verdade. Minha primeira casinha. Porque enquanto isso, a gente está, né? Em barraquinhas. Como vocês viram, né? Aqui, ó. Um baldrame de... Vem, 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 vem. Vem aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Ó. Pedras encaixadas aqui, ó. Muitas pedras. A gente deu muita volta por aqui. Pelos entornos aqui e tal. Coletando bastante pedra mesmo. Para fazer essa parte da casa aí. Então é isso, galera. Tem essa parte aqui também da frente, que é uma lona, né? Com bambus de assim. Bambu gigante ali, né? Dando estruturação. Ele está apoiado na arueira ali do outro lado. A arueira brava. A arueira brava que dá uma... Dá uma... Uma alergia aqui. Só quem sabe é quem já pegou. Se você já pegou, comenta aqui embaixo o quanto que a arueira já te massacrou. Porque com a gente foi brabo. Comigo, com o Julião, com a Vivi. A gente... Todo mundo já pegou. Porque a gente teve que fazer poda, né? E aí acabou que... Nossa, dá uma... Uma alergia pesada mesmo. E é isso aí. Acho que... Fala aí, Julião. É, eu peguei essa alergia aí também. É... Não é fácil, não. Mas é isso, galera. Nós queria mostrar essas técnicas de bioconstrução, né? Que é super importante. Hoje em dia está utilizando materiais mais ecológicos, né? E reutilizados, assim. Para poder estar fazendo a construção. Em outros vídeos não vai estar falando mais da comunidade. O contexto da comunidade, né? O porquê de tudo isso. E é isso, galera. Massa demais. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.